E ó, nós conseguimos imagens das casas antes do incêndio. As duas mansões são localizadas lado a lado, no condomínio Marina do Rio Aquira, em Pernambuco, e elas viraram o centro dessa briga política depois de serem incendiadas ontem à noite. Paulo Emílio Catapreda, que é advogado de Antônio Rueda, o presidente eleito do União Brasil, revelou à coluna do Guerreiro Mamado que não há como não suspeitar de bivar. Abre aspas, se isso foi confirmado, estamos num patamar inaceitável de violência política no Brasil, fecha aspas. Em exclusividade ao Metrópolis, o bivar afirmou que o incêndio pode ser golpe do seguro. Rueda estava em Miami, nos Estados Unidos, quando recebeu a notícia. Em nota, o presidente do Partido União Brasil disse lamentar profundamente o incêndio nas duas casas e informou que impediu à Polícia Civil do Pernambuco uma rigorosa investigação dos fatos.